A CIDADE NO BRASIL Música Fala pessoal do canal Pedro Florencio Seja bem vindo a mais um vídeo aqui pessoal Na feira do Galo aqui em Itabira, Pernambuco Esperança aqui que acontece aí pessoal Todas as quarta-feira A gente tá aqui pessoal Como o pai tá aqui ó Onde a gente vai encontrar aqui ó A vaga leiteira O gado de corte aqui no curral Gato pra cria Né Tem as paredes também pessoal Beleza Boi de carro Assista aí pessoal Segunda parte aqui Na feira do Galo de Itabira Também tem a primeira parte né Como vocês sabem aí ó Que você sempre acompanha Que é lá no pai de lá né E tem a participação do Nelore também Feira do Capim de Zéu Vim Esse é o canal Pedro Florencio Aqui na feira do Galo de Itabira Hoje dia 10 de agosto de 2022 A gente vai falar aqui pessoal Da Tônica Oque Peças Trabalha com peças nacionais de importado Trabalha com lataria Acessórios Farol e antena Trabalha também aí pessoal Com a troca de óleo do seu carro Com alto preço e qualidade A Tônica fica localizada pessoal Na Avenida Manoel Bob Número 261 No centro de afogado da Engazeira Faça uma visita Ou então ligue Para fazer seu orçamento Sem compromisso Tônica Oque Peças Melhor preço da região viu Também tem o apoio aqui pessoal Da Poços D A Poços D aí Que trabalha com limpeza de poços Locações Instalação de poços Perfuração de poços Você precisando desse serviço aí pessoal É só ligar para o nosso amigo Davi Pelo contato que está na sua tela É um serviço excelente aí pessoal De ótima qualidade aí Poços D Lá de Itabetim E também tem o apoio aqui pessoal Da ADF Tratouro Lá de Carnaíba Trabalha com terraplanagem Desmatamento e barraio Pessoal desse serviço aí É só entrar em contato aí Com o nosso amigo Jair E o nosso amigo Alex E o Adriano Pelo contato que está na sua tela pessoal ADF Tratouro Lá de Carnaíba E a gente vai seguir aqui Beleza? Pode abaixar o nosso amigo Mantém o apoio de trocar aí Ano de variedades Nosso amigo Igui Gabriel Nossa amiga aí Luiz de Udins também Beleza? Só filmando aí né Olha aí ó Os vaqueiros aí Primeiro vaqueiro Olha o joinha aí ó Vamos lá aqui pessoal Vamos fazer uma pesquisa Para vocês aí Beleza? Vamos descer aqui Vamos ver Os preços das vaquinhas aqui Olha as vaquinhas aqui pessoal A gente vai fazer pesquisa As vaquinhas Mas o rapaz Essa aqui já foi vendida Né gente boa Quanto é uma vaquinha assim Tá custando? Menina era um bom Ele tava pedindo 6 mil Olha Ele disse que o rapaz Tava pedindo 6 mil Não sabe o preço Que o rapaz vendeu Agora é uma vaquinha boa Viu ó Parida Essa aqui também É tua né Essa aqui é tua Olha aí Parida também 4.700 4.700 pessoal A vaquinha aqui Olha aí Mede aí de 5 litros Primeira de luxo Só tá com ela mesmo aqui Ou tem mais galete Quer deixar o contato Soda-feira Valeu Obrigado mesmo Pode te abraçar aí Viu Olha vamos dar um giro Aqui pessoal Vamos ver aqui Olha aí Vaquinha boa aqui também Olha aí Olha aí pessoal 4.300 da vaquinha Não dá muito leite não Mas dá 4.300 Olha aí Tem um bezerrinho também Dela ou é o bezerrinho É o que tá aqui Ela tá aqui atrás né Olha aí pessoal Tem um bezerrinho Olha aí Tem um bezerrinho Esse outro gatamento Tinha aqui Essa nuvida E o preço dessa outra vaquinha 4.000 da rocaba E a nuvida 4.400 4.000 4.300 4.300 Tem que pensar Nem meia Quer deixar o contato 4.900 5.500 9.700 É 87 É 87 É isso aí Interessante Só ligar pra ele Olha aí Vou mostrar mais uma vez aqui Primeira de luxo Vamos seguindo Olha aí pessoal Mais uma vaquinha aqui Olha aí Olha aí E aí Primeira de luxo Tá bom mesmo né Qual o preço dessa vaquinha 2.600 Olha aí pessoal 2.600 aqui a vaquinha Vaquinha nova Primeira cria Vaquinha primeira cria Olha aí Aqui acaba medicar Bota no pacho bom aqui Logo logo né Chega logo Vai ganhar dinheiro aí Primeira de luxo Valeu 6.200 6.200 Aqui pessoal Vai com a parede aqui Olha aí 6.200 E a média de leite aí gente 10 litros 10 litros 10 litros de leite aí Valeu gente Obrigado viu Olha aí Os bezerros Os bezerros também É dele Aqui é dele E o bezerro aqui hein 2.500 3.500 3.500 3.500 Olha aí 3.500 Aqui ó Os dois bezerros aí Primeira de luxo 8.500 8.500 Olha aí pessoal Eu só parei aqui ó 8.500 Eu vou aqui pra você Olha aí 8.500 aqui É manso de carro né patrão 8.500 aí pessoal Manso de carro Olha aí ó Olha aí 8.500 aqui Manso de carro Show de bola aí Valeu meu patrão Obrigado aí viu Nossa Não gira Tem umas vaquinhas aqui É tu essa vaquinha hein Pô 2.500 Olha 2.500 2.500 pessoal Marquinha boa aqui ó 2.500 Será que ele passa o preço? Deixa eu ver se ele passa o preço aqui desse bezerro Olha aí Qual o preço desse bezerro patrão? 1.300 Olha aí 1.300 pessoal O bezerro aqui ó Olha aí ó 1.300 bezerro aqui do cidadão Valeu meu patrão Obrigado viu Olha aí É só tá aqui de saber o preço dela Beleza Valeu obrigado viu Já foi vendido já foi E essa garrota frio também? Não Não né Valeu Minhoi Obrigado aí viu Vamos descer aqui pessoal Olha 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 os garrotos bonitos aqui E aí Minhoi Primeiro de luxo Qual o preço dessa parede? 7.500 7.500 Pessoal aí ó Esse aqui é o famoso bezerro É o galego viu Olha aí É mais de carro hein Passada Passada né Olha aí ó Primeiro de luxo Valeu Minhoi Obrigado aí viu Dá um giro nessa outra aqui também pessoal Mais outra parede aqui Qual o preço aí patrão? 5.500 5.500 Olha aí pessoal 5.000 reais Mança de carro Olha aí Só de corda mesmo Só de corda Olha aí 5.000 contas aqui Só mança de corda pessoal Patrão obrigado Boa sorte aí viu Vamos dando um giro aqui pessoal Olha aí ó Mais outra aqui ó Qual o preço gente pô? Qual o preço? 2.600 Olha aí 2.600 aí pessoal Cidadão aí ó 2.600 É isso aí Valeu Obrigado viu Olha aí Mais outra rota aqui Cidadão negocindo aqui pessoal Olha Mais outra rota 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 Olha aqui ó Olha aí Vamos aumentar Como é que tá pessoal Beleza? Ó Deixa eu ver o preço desse da rota aqui Depois daquela hora pra cá Me deu deitinho Um roubinho E aí Você pede quanto tempo é a gente pô? 1.500 1.500 1.500 1.500 aí pessoal 1.500 aí pessoal 1.500 aí pessoal Olha aí pessoal Olha aí pessoal O que eu encontrei aqui na entrada do curral Olha aí Mostra esse aparelhinho pra vocês Eu acho Aparelhinho linda aí Um carrinho aqui ó Que é um carrinho de cadeira Que é de emendor ali Olha aí Quanto é esse aparelhinho aí 4.500 pô? 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 Agora só não vai as campas Porque é enfeitado É Mas vai com cabrechinho de tudo não Olha só Só os cabrechos As campas aqui não vai não pessoal 4.000 conta aqui Olha aí Andando dentro da rua viu Andando dentro da rua aqui Da frente Mas pronto né Quer deixar teu contrato Pra alguma pessoa interessar Só na feira Só na feira né Valeu mijoé Valeu Pra quem é um alô? Quer dar um alô pra minha mãe E pro meu avô Sabiá E pra mim Ali É isso aí Quer mandar um alô pra alguma pessoa também É só um alô comigo Todo mundo tá lá É isso aí Valeu mijoé Obrigado aí viu Poste um abraço aí Valeu Joaquim Olha aí pessoal 2.000 É 2.000 Olha aí pessoal E o preço Essa é 2.200 E essa é 2.400 O seu outro é do mundo 2.400 2.400 Olha aí ó 2.200 2.400 2.400 2.400 2.000 Tá com mais gado aí Ou só tá com esse aí mesmo Só com esse aqui O outro já vendi Já vendeu né É isso aí Valeu obrigado viu Valeu pessoal Primeiro E aí Tá bom mesmo né Beleza Olha aí pessoal Vamos ver Olha aí pessoal Olha aí Tem a vaquinha Eu já não vi Ela não vi ainda né Ela não vi Não vi Manda o alô Para o meu menino Que foi seu fã Como é o nome dele Doutor César Henrique Doutor Caio O que é o que eu penso É o que eu penso É o que eu penso nessa hora lá Eu sou seu fã É o seu canal É o seu canal É o seu canal Já assiste Sabia É isso aí Forte abraço pra ele lá Viu Valeu Qual o preço do Biserra aqui Beleza tranquilo Valeu obrigado Obrigado viu Deixa eu ver se na hora Aqui aparelho E aí Olha aparelho Qual o preço do aparelho aí Matrão 6.600 6.600 Aqui pessoal Outro também é teu lá não É não É não né Só aparelho meu aqui Valeu Obrigado viu Valeu Olha aí Uma monturinha aqui pessoal Fala com a parida A gente vem Dando um giro por aqui Nem mostrando pra vocês Olha aí Qual o preço do padrão 3.800 Olha aí 3.800 Agora é gorda viu Olha aí Nossa Baira Nossa de que eu Olha aí Deixa eu botar a pasta Na mão dele Deixa ele Olha aí 3.800 Nossa Pronta viu Aí ó Bem mansinha As outras também são tu ali Não Minha essa aqui Essa parida Essa parida aqui também E aqui do boi preto E o preço da parida Essa preta aí é 4.700 Olha pessoal 4.700 Aqui a parida Olha aí 4.700 E a média de leite não Vai querem assim 4.500 4.500 E o outro é qual O preço do preto lá E o preço dele 3.000 3.000 3.000 Olha 3.000 E o contato Quer deixar o contato É 83 99 22 22 77 Fala com Márcio Potinho É isso aí Olha o Márcio Valeu 5.500 5.500 5.500 5.500 É a pedida aqui Olha aí 5.500 É isso aí Olha o Mijói Vou te aproximar o Luiz Luiz tá por aí Oi O meu café de magenta ali 2.600 É isso aí 2.600 É isso aí 2.600 É isso aí Olha o Mijói 2.600 Olha o Mijói Qual é a raça dele mesmo 2.600 É o Mijói É o Mijói Olha o Mijói 2.600 É isso aí Valeu Mijói Obrigado Olha aí Pessoal 2.900 Aqui Olha aí 2.900 Primeira de luxo Valeu Mijói Obrigado Viu Quanto Ou vai aqui assim Entra Paga as quantas nela 3.500 100 500 A vaga parida Vira do Gato Tá vira Pessoal Ferece que acontece aí Todas as quarta-feiras Inscreva aí no canal Pito Florença Curta Compartilhe Deixe seu joinha Beleza Hoje dia 10 de agosto A gente tá fazendo A pesquisa aqui Vamos ver essa vaquinha Aqui pessoal Vaquinha boa aqui Olha aí Para o Gugu É do senhor essa vaquinha Patrão É do senhor essa vaquinha Qual o preço dela 4.200 Olha aí pessoal 4.200 Aqui a vaquinha De cidadã Olha aí Vem macinha E a média de leite De uma vaquinha Cinco litros Olha aí Cinco litros de leite Primeiro de luxo Olha aí meu patrão Obrigado viu Bora Gugu Primeiro de luxo É isso aí Fecha lá Boa Fecha boa viu Vai lá amanhã ou não Vai pegar a parcer lá Amanhã quinta-feira É Mara Fernanda Vai lá assistir lá O show dela Turma aqui Olha aí Turma aqui é assim Pessoal Negociando Olhando aqui Vê se tem muda Olha aí Saber a qualidade Mostrando aqui Mostrando aqui Mostrando aqui Que é uma vaca nova Nosso amigo Betão Olha aí Olha o bração Dessa vaca Olha o bração Dessa vaca Olha a cona boa Nosso amigo Betão Tá negociando Mal cidadão Espere ele negociar Pra gente saber o preço Aqui Olha aí pessoal A vaca que ele tá pedindo Aqui ó Cinco mil e quinhentos E a média de leite Hein Betão De dez pra frente Se quiser lá De dez pra frente Aí pessoal Vai com a cona boa Aí viu Tem beira de luxo É isso aí Valeu Betão Poxa pra vocês Viu Olha pessoal Paredes Sete mil e quinhentos Aí ó Sete mil e quinhentos Aqui na hora Olha a vaquinha aqui pessoal E a parede também E a parede de turote Olha aí Quanta a parede Sete mil e quinhentos Sete mil e quinhentos Mansa de carro Mansa pronta de carro Mansa pronta Isso Olha aí E a vaquinha A vaquinha é Dois e quatrocentos Dois e quatrocentos Isso Olha pessoal A vaquinha é boa É boinha Olha aí Dois mil e quatrocentos A vaquinha Ainda tem um cochiche Viu Ainda tem um chorinho Tem um chorinho Pra ajeitar o freguente É isso aí ó Tá vendo pessoal Ainda tem um chorinho aí ó Agora é Olha duas parinhas Agora é Arrumada viu Olha aí ó Dois troços bons aqui ó Olha aí Nossa mansa pronta aí viu Dois troços de qualidade aí viu Ó o Miquel Você quer deixar o contato só na feira Não só na feira mesmo Só na feira né Valeu Mijói Obrigado Manda aí um alô pra Juninho Meu sobrinho em casa Ele nessa hora tá assistindo a gente Tá assistindo lá Juninho né É Um abraço pra ele aí Valeu Mijói 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 Foja abraço viu Deus abençoe aí Oi Luciana apareceu aí Foja abraço pra Luciana aí Todos nós lá do mercado em Rocha Lá já tá cá Olha aí Barrota aqui ó Pra ele mandar também um forte abraço Né Nossa amiga Zé Camelo Né Do Filho Boi de Lúcio Nossa amiga Vitória né Vitória Vaqueira Toda sua família lá Seu tio também né Nestor né Que ela fala Foja abraço Olha aí ó Quanto é esse garrote patrão Dois e quinhentos Olha aí Dois mil e quinhentos aqui o garrote Pessoal bem mansinho ó Primeira de luxo Valeu Mijói Obrigado viu Ali tem mais algum lugar daqui ó Ó Batista esse garrote é teu Batista É teu esse garrote aqui É E o preço aqui Batista Quanto é o preço é cinco mil Olha aí pessoal Cinco mil aqui nas duas novilha aqui ó Duas novilha aí Cinco mil viu pessoal Olha aí ó Cinco mil reais aqui as duas novilha É do nosso amigo Batista Valeu Batista Posta abraço aí Deus abençoe viu Vamos seguindo aí pessoal Olha quem que é Batista Mizeu bonita aqui pessoal Mizeu A gente já vamos jogando Vamos lá Olha bezerro bom aí Quanto bezerrazinho aí patrão Isso é três quinhentos a pedido Olha aí Mas teu preço é dele Três mil e quinhentos aí pessoal Reprodutor mais lindo Massa, Massa, Massa Olha aí ó Reprodutor bom aí viu né Tranquilo Três mil e quinhentos ainda tem um chorinho ainda né Tem um chorinho ainda tem a vendida né Olha aí tá vendo pessoal Não tem o preço não Ainda tem a vendida É só a pedida aí viu Olha mas deixa ele tá aqui Primeira de luxo Passadinha de carro também Olha aí Olha aí E aí meu patrão tudo bom Primeiro de luxo É a do senhor que é essa aqui E o preço aqui 4,300 Olha aí pessoal 4,300 É os dois né As duas né É os dois Olha aí É o macho e a fêmea Não Todos os dois machos Todos os machos Esse aqui é um macho também pessoal Olha aí Dinheiro de luxo Bora a hora Olha aí É dois machos aqui Bom demais viu Valeu meu patrão Pode abraçar aí Deus abençoe Boa sorte aí viu Vamos descendo aí O Betão ainda tá negociando aqui a vaca Lé Betão Tá negociando aí a vaca Lé Betão Tá dando uma olhada Aí tá certo Eu vou tá analisando ali a vaca Testando ali Tirando leite pessoal né Pra ver se é boa Tirar o leite aí E aqui tem um boi pessoal Esse garrota aqui Acho que foi esse garrota aqui que furou o rapaz Assim rasgou a calça Não sei se é aí Chegou a furar o rapaz Quem quer o pedido O paré pra todo é aqui Quem quer Vou ver a pareia aqui Qual é o preço desse apareia patrão Tudo bom Tudo bom Sete e duzentos Sete e duzentos Olha aí pessoal Sete e duzentos aqui Mansa de carro Mansa de carro pronta Mansa de carro pronta Olha aí Sete e duzentos aqui Você já levanta Uma boiada aqui Mansa de carro pronta Olha Olha aí A qualidade aí Primeira de luxo Minho Jair Obrigado aí viu Forte abraço aí viu Valeu Olha aí Vaquinha parida Deixa eu ver se o cidadão passa Quanto a vaca parida assim patrão Do rapaz né Beleza tranquilo Valeu obrigado viu Torão Torão bonito aqui pessoal Olha A pareia bonita aqui Não sei quem é o dono aqui A gente dá um jeito Só pra mostrar pra vocês Aqui ó Primeira de luxo Esse aqui é o gato que tem na feira aí Pessoal Baixando com gado né Olha aí A pareia bonita aqui Quanto a pareia assim patrão Ah já vendeu o rapaz né Olha aí Dez mil e duzentos Pessoal Agora Ué Agora é a moeda linda viu Olha aí Isso foi dez e quinhentos Dez e quinhentos É Agora é uma boiada boa viu Boiada linda aí ó Show de bola É isso aí Olha aí meu patrão Dez mil e quinhentos Dez mil e quinhentos vendidos né Olha aí Agora é a moeda mansa de carro né Pronta Olha aí É a mansa pronta pessoal Boiada linda aí Show de bola Olha aí meu patrão Boa te abraçar aí viu Olha aí pessoal Tem mais Tem mais bui aqui também Tô urão bonito aqui pessoal Tá negociando aqui pessoal Não vou atrapalhar ele não Vamos dar um gira aqui Passando esses boiados Olha Cada boiada linda aqui né pessoal Você encanta aqui ó Que ele tá vindo Boiada topada aí ó E aí E aí meu Combeiro de luxo Agora é uma boiada boa viu Boiada grauda né patrão Agora é Boa Sabe quem é essa boiada Essa senhora aí é Agora olha Boiada grauda aí Pensa Boiada Toma aí desse nelo aí pessoal Quanto é essa boiada hein patrão Doze e quinhentos Doze e quinhentos Olha aí pessoal Doze mil e quinhentos Essa boiada aqui desse cidadão aí ó Agora é top Agora é É a boiada de luxo É mansa de carro né Mansa pronta né Pronta Pronta aí Primeira de luxo Meu patrão obrigado aí viu Valeu Vamos descer aí pessoal Vamos dar um gira aqui na feira E o sol tá esquentando O garrote próprio tá ali Amarrado né Olha aí Tem essa boiada Vamos passar aqui no garrote nosso amigo Vani né É o garrote nosso amigo Beleza Olha aí ó Olha Vani Primeira de luxo Olha Olha como aqui o gato teu Vaquinha Magalê Paridinha com a bezerrinha Eu rentro por quatro mil Quatro mil Boião Magalê quatro Quatro mil também um boião aqui pessoal Três aquele pintado lá Pintado três mil É Essa vaquinha aqui eu peço dois e quinhentos Dois e quinhentos Só a vaquinha aqui E aqui as pareia Onze e quinhentos esses nelores Onze mil e quinhentos aqui Esses dois nelores pessoal Dez e quinhentos esses dois azuis de lá Dez e quinhentos os dois azuis aqui Isso é que se metou né Quanto? Quanto? Treze mil Treze mil pessoal Essa boiada aqui ó Olha Bocha ela aqui ó Olha aí Treze mil aqui ó Boiada boa Tem caixa viu Aqui tem caixa Olha aí Dois e quinhentos Dois e quinhentos aí ó Dois e quinhentos Passando uma ronga roda aqui ó É isso aí Vani Diz teu contato aí Vani Nove nove quarenta nove zero seis cinquenta quatro Falar com o nosso amigo Vani Valeu Vani Valeu Pernão Pode te abraçar aí viu Interessante pessoal Não gosto do que eu acabei de filmar aí Só trezei contato com o nosso amigo Vani Salve se Deus quiser eu tô lá Olha aí É Tá junto de Bitiranga O alu batom de Bitiranga né Bitiranga é Olha aí ó Acaba do Geladinho ainda é um real Geladinho pessoal Um real ainda viu Nesse calor agora hein Tá muito quente aí Tá muito quente aí pessoal Tem que se hidratar Beber água mineral Chupar um Azeite de momona também Mostra o azeite de momona É o azeite de momona Quem tiver interesse pessoal Azeite de momona Procurei lá na feira viu Na feira lá em Bitiranga também Olha aí ó Olha aí ó Isso aqui é natural Da região mesmo É o azeite de momona aí viu pessoal É um alu pra O Maceió Pra minha irmã que mora lá em Alagoas né Chama o Madalena Madalena Meu cunhado Rafael E pro pessoal todo Viu É isso aí Aí tem assim Já mostrei já Já mostrou aqui Rony Tem que mostrar a garrafa Tem que mostrar a origem assim Rapaz ó Olha aí Rony vai mostrar aqui o azeite Pra gente aqui ó Ó É mais racinho ó Ué É igual É igual Mel de abelha ó Limpinho limpinho aí ó Viu Primeiro de luxo Quem quiser sair Entra em contato aqui Com o rapaz aqui Eu vou arrumar o telefone Dejado aí Aí vai Beleza Tu tem um contato ou Tu tem um contato ou Não a gente não tem não Pronto Depois desenrola o telefone pra gente Passa o meu contato aí E ele vai passar o contato dele Eu vou fazer o contato dele Pode diga aí Acho que começa cedo É que dia mesmo dia Dia 7 de setembro agora Dia 7 de setembro Tá bem Agora esqueci o nome do rapaz Mão forte e abraço pra ele né É isso aí Valeu Vijoia Forte e abraço aí viu Boiada boa aqui pessoal Acho que é do nosso amigo Djalma E No momento ele não tá não Ó Bastante grado pessoal Aqui nos corra aqui ó Como vocês podem ver também né Olha aí ó É isso aí Inscreve no canal Deixa o joinha Curta e compartilha aí Olha aí pessoal Aqui no quadro do nosso amigo Que tá em Zuita né Olha aí ó Um gado aqui ó Gado primeiro aí Bom dia Zuitinha Tudo bom Zuitinha Primeiro de luxo E os preços da boiada aqui A parte de 3 mil A parte de 3 mil Olha aí pessoal A parte de 3 mil aqui pessoal Até 5 3 mil até 5 mil E a roupa tá saindo como aqui em Zuitinha A parte de 280 já tem boi A parte de 280 Depende do bicho Olha aí Depende do boi 280 a 300 pessoal Beleza Olha aí ó Show de bola Então a gente tá ali ó Negociando A gente tá negociando mal o pessoal ali né Deixa eu contar o teu contato aí Zuitinha É 99163642 E o de pai é 9911391 Aí a pessoa só mandar usar pai Na hora Ó o primeiro de gado Direto Aquele do outro quarto Mestre de vocês também É também da reta É o guarda mais firme ali E o preço lá A partir de 2 mil lá A partir de 2 mil ali Vamos dar uma olhada lá Até 3 Aqui ó A partir de 2 mil aqui pessoal Até 3 aqui ó Eu já tenho tomado umas 4 lavadas A guarda do nosso amigo Que tem Zuitas Vim Tico que fez um negócio lá Eu digo que entra aqui na prática Primeira Ô pedão Como é que tá meu amigo Que aí Xará Primeira Primeira minha joia Primeira de luxo Dá um abraço lá pro amigo Luiz Pedro Luiz Pedro a gente Vou demais Tem quarta-feira aqui Com a gente Na hora minha joia É isso aí É perdão É o terceiro pedido também É só o Pedro né É só o Pedro É só o Pedro Vem lá Olha aí pessoal Olha aí pessoal Olha aí Olha aí Que é o gado da Sambique Tão enzuída pessoal Interessado É só ligar pra ele aí E um abraço para o Luiz Pinto também. Eu me vi sozinho de teste, Beto. Na hora, só fui meu cara. Valeu, Toninho. Quase abraço. E vocês também lá? É a partir de quatro e quinhentos. A partir de quatro e quinhentos. Na hora. É o abraço da Ana Helena. Ela está lá esperando para assistir a gente aí. Quase abraço da Ana Helena. Deus abençoe a senhora, seu filho. Obrigado tudo aí, viu? Vai, vai. Estou passando a calma aí que ela está bem mole. A barra do seu amigo aí. Valeu, primo. Quase aqui. Quatro e quinhentos, pessoal. E aí, meu irmão. É a primeira? 10, Pedro. Olha a lavou aí, viu? Olha. Olha aí, pessoal. As bezerradas aí, macho aí. É a mil e quatrocentos, macho aí. Olha, pessoal. As bezerradas aí, macho aí. É a mil e quatrocentos, viu? Aí tem as novilha ou as vagas? As novilha. É a água ali é quatro mil, macho. Quatro mil, pessoal. E a vaquinha? Olha, olha. Dois e quinhentos. Dois mil e quinhentos a vaquinha lá, pessoal. Dois mil e quinhentos a vaquinha. É a bezerrada aqui, ó. Mil e quatrocentos. Tudo macho, né? Não tem na feira, né? Tudo macho. Primeiro de luxo. Quer deixar o contador? É manhã-feira, né? Na semana sempre não tem gado em casa. Na hora. Valeu, obrigado. Olha já aí. Olha aí, pessoal. Aqui era a partir de dois mil e duzentos aqui, ó. Olha aí. Foi de bola, viu? Já foi vendida aqui, já. Olha aí. Mil e quinhentos. Olha aí. Foi de três e quinhentos aí o rapaz pagou aí. Olha aí, pessoal. No cor do nosso amigado S aqui, ó. Sete bezerros machos e duas fêmeas. Sete bezerros machos e duas fêmeas. A juiz fêmea é a juiz maior, né? É. É a vermelha ali, né? É. E a preta. E o preço da juiz fêmea? Seis mil. Seis mil, pessoal. Agora são duas, né? E os bezerros vendem a dois e três e cinquenta. E os bezerros machos a dois e três e cinquenta. Os bezerros machos aqui é a dois e três e cinquenta de um piloto aqui, pessoal. Ó. Dois mil e três e cinquenta de um piloto. Deixa eu dar um giro aí pra gente. Puxar bem direitinho aqui, ó. Olha aí, ó. Dois mil e três e cinquenta de um piloto. Tem aqui também, ó. Olha aí, ó. Dois mil e o Vila Gura aí, ó. Seis mil conto aqui, ó. Olha aí, ó. Olha que tá um Gura, viu? Mesa de Deus. Olha aí, ó. É o gado aqui do nosso amigo Aldeci. Tu quer deixar o contato? Deixa aí. 307-996-76-4148. Qualquer coisa fala com o Júnior. Júnior de Aldeci. A gente tem um gatinho em casa e a gente vende. É isso aí. E quando, através do canal aí, a gente tá vendendo. Graças a Deus, né? Viu, Pedão? Valeu. Agradecer aí a você, o canal. E dizer ao pessoal que compartilha. Curta e fortaleça aí o canal do nosso amigo Pedão. Valeu. É isso aí. Valeu, Júnior. Obrigado, viu? Pessoal que tenha interessado aí, pessoal. Só ligar aí, ó. Beleza? Olha aí, ó. Show de bola. Vamos seguindo aí, pessoal. Filho do Gato Tabira aí, todas as quarta-feiras. Se inscreva aí no canal Pito Floresta aí. A gente vai saindo aqui do curral, pessoal. Olha aí, ó. Vamos lá, hein? Bora, Ricardo. Tem que mandar uma alô. Tem, hein? Pode mandar aí. Alô, lá. Pra fazenda Pedra e Agulha encarna aí, mano. É isso aí. Valeu. Valeu, meu irmão. Tem uma patitota. Pé Cristóvão lá. Valeu. Alô, meu irmão. Bora, Ricardo. Primeira de luxo, né? A gente saindo daqui, pessoal. Ó, já dá logo de cara aqui, ó. Com o nosso amigo Jailson da AJS. Bora, Jailson, meu patrão. Primeira de luxo. Primeira, Pedão. Olha aí, ó. A gente vai mostrar pra vocês aqui com o queijo. Pode terminar a conversa aí. Pode terminar aí, viu? Bom dia, Jailson. Bom dia, Pedão. Primeira de luxo. Estamos por aqui, viu? Por aqui, com o queijo aí, ó. Abençoada. Jesus. Que ótima qualidade aí, pessoal. O queijo. Queijo de manteiga. O melhor queijo de manteiga do Brasil. Quem tem a gente aqui. Pode vir conferir. Aqui, se o cara quiser só provar o queijo, vai comer queijo do 0800, Pedão. Vai dar certo. É assim. Aqui. Agora, difícil a pessoa comer e não querer comprar lá, pra levar pra casa. Veio cheguinho. A família todinha. Já me experimentou, levou. Veja aqui lá do Rio Grande do Norte. Olha aí. Vendo no mercado lá em Paz, vendendo 50 reais o quilo. Mas aqui ainda venda 35 reais o quilo, viu? 35 o quilo, ó. 35 o quilo. 30. Vem. Queijo feito em forma atezanal. Feito em forma atezanal, viu? Queijo também saboroso. Também 35 reais o quilo. Tem a manteiga de gado, que já acabou. Olha aí. Tá aqui empacotadazinha. Pra JS. Feita ontem. Tem o queijo de quadro também, já. Já acabou. Já acabou. A procura é grande, hein? A procura tá grande. E a procura é grande, pessoal. A gente tá aqui nas quarta-feiras e todos os dias ali ao lado da rodovieira da nossa cidade, aqui em Cabira. O telefone permanece o mesmo. 087-9925-9005. Fala com o Jailson da JS. Todas as quarta-feiras nós estamos aqui no Curral do Gado para atender toda a clientela. É isso aí. Um abraço pra todo o pessoal aí que quer acompanhar o canal, viu? Valeu, Jailson. Pode ser abraço aí, viu? Se inscreva aí. Escreva que esse canal é importante. É isso aí. Por dentro da vida de gado. É isso aí. É, Vedão. Pessoal vim, ó. Procurar já isso aqui, ó. Mesmo em frente da entrada do Curral aqui, viu, pessoal? Do gado. Beleza? Olha aí, pessoal. Os produtos aqui da nossa amiga Maria da Ração, pessoal. Olha aí, ó. Olha os emborrachamentos aqui, ó. Esborrachamento. Hoje tem balda. Balda. Hoje tem balda com força aí, ó. Tem um incenso, pessoal. Esse aqui é o sucesso aí. Pra matar muriçoca, viu? A sua caraterra é muriçoca. Pode comprar que é garantido aí, viu? Pode comprar que é garantido aí, ó. Tem um saco vazio. Saco de alumínio. Olha aí, ó. E o emborrachamento aí, ó. Olha aí, hoje tem balda. Olha aí, pessoal. Olha aí, olha os sacos aí, ó. Saco novo, viu? Saco novo. Saco novo. Olha, quem tá aqui hoje. Família, hein? Família, hein? Minha joia. Meu patrão. Primeira de luxo, né? Primeira de luxo. Tá bom, né? Foi lá e depois sumiu, a gente não se viu. Foi. Tudo em paz. Tá tudo em paz, graças a Deus. Tá tudo bem? Graças a Deus. Deu tudo certo, viu? Olha aí, nossa amiga Maria tá negociando aqui pro pessoal. Sem pressão dessa mercadoria aí, pessoal. Só entra em contato com nossa amiga Maria, nem a gente deixa o contato dela aí embaixo aí. Beleza? Olha aí, chegando ainda mais emborrachamento aqui, ó. Tem tudo tipo, tudo a largura aí, pessoal. Tudo cumprimento aí, tá vendo? Olha a largura daquela ali, ó. Nessa que tá no chão. É só entrar em contato com nossa amiga Maria da ração. Impressão de saco de alumínio. Saco vazio aí, ó. Vou colocar aí, ó. Milho aí, o cereal, ó. É com nossa amiga Maria aqui, viu? Então, é isso aí. Cheio de negociar ali. Vamos seguir aqui. Vamos falar aqui também, ó. Nossa amiga aqui, Romildo, aqui do Capim BRS, Capim Açul. Bom dia, Romildo. Bom dia. Tudo em paz, Pedro? Tudo em paz, graças a Deus, Romildo. É isso aí, galera. Estamos mais uma vez aqui com o BRS Capim Açul. Galera, cada vara dessa custa 3 reais. Dando em média de 4 a 5 metros, certo? Mas vem do pacote também. O pacote com 50 unidades, 150 reais. O valor é o mesmo. Ou seja, sai 3 reais também. Pra não faltar humildade com ninguém. Tanto faz um pacote, 10. A quantidade que o cara quiser. A gente vai na possibilidade de entrega. A gente vai vendo aí o que é que pode se fazer. Se o cara tiver interesse, manda um zap pra mim aí. Que eu mandarei vir desde o início do plantio até o porto, certo? Pedro, esse Capim tem massa ao invés de fibra. Tem enfolhação verde de baixo até em cima. É porque eu tiro a enfolhação pra não ficar aqui no parceiro. Entendeu? Vou deixar o número pra contar. É oitenta e sete do DDD. Nove, 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 três, sete, cinco, oito, meia, um. Falar com o amigo. Também tem uns nelórios pintados, Pedro. Tem uns nelórios. Tem uns nelórios pintados pequenos. E tem um boi. O boi dá umas vinte, duas, vinte e três arrobas. E tem uma bezerrada nelórios pegando essa semana aí. Mais ou menos uns oito ou dez bezerros. Beleza? Se o cara também tiver interesse, pode entrar em contato que a gente conversa. Fazendo mais ou menos dois, três arrobas cada um. Beleza, meu irmão? Pedro, mais uma vez, velho. Agradeço demais o trabalho de vocês. Como já falei inúmeras vezes. Nos ajuda demais. Só tem a agradecer. E aí a gente só tem a crescer, né? Galera, deixar aquele like, compartilhar, comentar no vídeo, que é muito importante. É isso aí, Pedro. Eu fico sem palavras. Como toda quarta-feira eu lhe falo, meu irmão. Agradeço demais o trabalho de vocês. Só tem a nos ajudar. Beleza, meu irmão? É isso aí. A gente que agradece também, Mildo. Valeu, meu irmão. Agradeço aí. Um abraço aí a galera toda que acompanha. Os conhecidos nossos e os que não são. Tenha um bom dia aí. Bom trabalho pra todo mundo. Aquele pessoal aí que acompanha. O meu trabalho, o seu. E é divulgar nós aqui. É muito importante isso aí. É isso aí. Valeu, Mildo. Um abraço. Na hora, meu irmão. Não podia faltar, né, pessoal? Barraca do nosso amigo Cleivão aqui, ó. Ó, o Luiz já tá ali, ó. Luiz já tá ali, ó. Olha, olha. Um caldinho ali, ó. Parece que é um misto. Conhece o... Conhece, Pedrão? Luiz é uma potência, rapaz. Se eu não comer, quando chegar em casa, pronto. Eu fico estranhando. Olha aí, ó. Aqui na barca Cleivão. Você vai encontrar aí, pessoal. Coxinha. Coxiste tudo aqui. Pastel. Caldo de cana na hora aqui, ó. É muito na hora aqui, ó. Nossa amiga aqui, ó. Como ele tá ali? Bratão! Vai ser pai, viu, Pedrão? Vai? Vai ser pai agora, Pedrão. Vai ser pai agora, Pedrão. Vai ser pai agora, Pedrão. Olha, Pedrão. Como o pastel sai. Saiu agora, fresquinho, viu, Pedrão? Pastelzinho na moda aí, pessoal. Ficou de bola, viu? Cliente chegou. Ó, o Luiz já tá lamendo uns beijos ali, ó. É. É. Olha aí, ó. Show de bola. Boiadeiro forte aqui, viu, Pedrão? É, aí é forte. Obrigado. Obrigado. É isso aí, rapaz. Mais uma vez, tamo junto aí, viu? A gente que tá assistindo aí, não esquece de dar o joinha e compartilhar com a gente aí. É isso aí. E o cabelo vindo aqui em Itabino, não pode deixar de vir na barra do Clifão, não, né? Pedrão, tamo lá também na feira de Apocazar. De Sado, do lado da Celpa ali, Pedrão. E na Segunda em Guaraci. Na Segunda em Guaraci. Deixeitinho. E Guaraci também, do lado da Celpa também. Olha aí, a turma de Deixeira e de Teixeira, rapaz. É isso aí. Já foi lá na feira de São Vicente, lá. Feirinha boa, viu? É, a feira é boa lá, viu? Feu de bola. Olha aí, ô Clemão, forte abraço aí, viu? Pedrão, tamo junto aí, viu, cara? Aquilo que vem aqui no Corral do Galo, não deixa pra gente na barra experimentar o pastel, não, viu? É isso aí. Ô, Pedrão, se eu só passei o pastel aqui, que o cara vê como é igual de frango. O cara pega o dia do dia, e o pastel de frango era bom. Só passei aqui pro cara. Passa aí, passa aí pra nós ver. Aqui a gente mostra aí. Olha, Pedrão. Olha o recheio aí, pessoal. Não é só agarrar, não. Tem recheio mesmo, né, Clemão? Passei aqui bem recheado, viu? Deus gostou de uma bênção de vocês, uma feira sempre aí, viu? Amém. Valeu, Clemão. A barra que eu falei, vamos, pessoal. Fica aqui em frente aqui, ó. Corral dos bolos aqui, beleza? E aí, velho? Show de bola. Vem pra cá, olha. A turma tá tudinha aqui, ó. É isso aí. Esse é o canal Pedro Flarence aí. Mais uma vez aqui. A feira do Gado Tabira. Se inscreve no canal, deixa o seu joinha curto e compartilha. Eu vou te abraçar aí aos parceiros ligando aí. Beleza? A todos aí do grupo aí, criadores de conteúdo. Chega, Genésio. Vem pra cá, Genésio. Agora manteiga. Vem a feira aqui, vem comi o pachezinho aqui, ó. Valmi. Valmi na bota do Pé Silva. Que eu pra cá, pra barra de Clemão, comi o pachezinho. Né? É isso aí. Show de bola. Valeu. Tchau, tchau.